Vamos começar então a falar da Copa do Brasil porque ontem começou a competição mais democrática do nosso país e o Fluminense já avançou a próxima fase. Em Poços de Caldas o Fluminense levou a melhor sobre a Caldense. O gol da classificação saiu na segunda etapa com o zagueiro Renato Chaves. O Fluminense vai enfrentar o Salgueiro na próxima fase. Depois da partida contra a Caldense, a Bel Braga reclamou da situação do gramado e falou também sobre a tensão no Fluminense. O negócio é que esse campo aqui é campo de grama de jardim, entendeu? É muito difícil você se adaptar. Nós estivemos muito bem postados. Me diga aí uma chance clara de gol que teve aqui para o Caldense. Não teve? Mais um jogo sem sofrer gol. Jogamos uma formação tática. E a coisa melhor que aconteceu é que nós acordamos todos os dias só com notícia ruim. O Fluminense está tendo notícia ruim. É uma divisão, sabe? Umas coisas... Dá na hora de parar um pouquinho, cara. E terminou de forma tão digna, né? Terminou da melhor maneira possível. Está muito pesado, cara. O resultado que não é o que nós queríamos. Nós queríamos ganhar o jogo e fizemos por merecer. Mas aí você encontra uma equipe qualificada e você não pode também achar que está tudo por água abaixo. Não. Está bom. O pessoal jogou bem hoje. No jogo passado não jogamos bem. Hoje não jogamos bem. E seu time jogou muito bem. Tanto que o gol salvador só sai aos 45 minutos do segundo tempo. Eu acho que o torcedor do Fluminense, Andrei, está preocupado com o que viu ontem, viu? Ah, com certeza. O Fluminense tem as suas dificuldades. Mas vai ter muito trabalho pela frente, Luciano. O ano é de superação. O ano é para escapar do rebaixamento para evitar uma tragédia maior para as finanças do Fluminense. Porque um rebaixamento seria desastroso para as finanças do clube. E tem que confiar no trabalho do Abel. Ele é muito bom treinador. Ele consegue tirar de um time mais do que ele pode dar. E é dar confiança. E essa vitória foi importante e uma classificação que não é fácil. Jogar contra a Caldense em Poços de Caldas é complicado.